Quase duas semanas de muita ansiedade e dois enormes paradoxos para resolver. Por um lado, o governo grego, que a semana passada não conseguiu chegar nunca a acordo com os credores porque recusava um plano de austeridade que, no entender de Alexis de Cipras, traria mais recessão para a Grécia e agora estamos perante uma fase em que Alexis de Cipras provavelmente vai ter que ceder em muitos dos aspectos que recusou a semana passada para poder tentar chegar a um acordo e vai ser provavelmente acusado, se ceder de facto aos credores, vai ser acusado de capitular perante os líderes europeus e, sobretudo, depois de ter feito um referendo contra tudo e contra todos, um referendo onde os gregos disseram claramente que concordavam com ele. Portanto, esse é o primeiro grande paradoxo no meio de toda esta negociação entre o governo da Grécia e os credores internacionais. Depois, o segundo paradoxo tem a ver com a renegociação da dívida, que foi um aspecto fundamental desde sempre para o governo grego, que todas as propostas que fez incluía sempre um pedido de renegociação para ter mais tempo para pagar essa dívida e, sobretudo, juros mais baixos que permitissem à Grécia, de alguma forma, respirar de alívio. Ora, os credores recusaram sempre essa renegociação, os líderes europeus disseram sempre que não era a altura para se discutir esse assunto. É pouco plausível que os líderes europeus aceitem à primeira tudo aquilo que o governo da Grécia lhes apresenta e, portanto, vai ser preciso vontade para negociar, vontade para aproximar posições. O tempo é muito curto e, sobretudo, a Grécia precisa de uma solução muito urgente. Sobretudo ao nível do sistema financeiro. Os bancos estão com um garrote enorme, podem ficar sem dinheiro a qualquer momento e a situação está, de facto, a atingir proporções inimagináveis que é preciso resolver de forma bastante urgente.